E aí seus comédia, beleza? Hoje o vídeo é foda, estamos no sítio aqui, vamos jogar a siluva, aquele joguinho que eu lembro do nome, e vamos jogar um fute, vou gravar tudo pra vocês, beleza? Vou jogar com o Iago aqui, ó, onde tá o Iago aqui, ó, que feiura? E aí, vamos jogar um fute ali, vamos gravar, dando os tapas do R7, nem você, ó, só tapinha, só. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, bora seus comédia! Vai, meu. Eixi, meu Deus, tô de balcão, hein? Vai, põe só eu, hein, mulher! Galera, o que você tá jogando? Fala, né? Aí, agora começou. Ó, como tem lá, é, agora. Vai errar, vai errar, vai errar. Vai! Você é sozado. Ai, meu Deus, é isso. Olha aí, você é mal ruim, hein? Não, pera aí, menina. Pode ser que tá matando. Não sei. Qual que é? Não, derrubou nenhum, mãe. Não, derrubou nenhum, mãe. Não, você tem que escolher pra matar. Ó, ó. Você vai ter que matar. Amarela? Ai, tô faltando você. Você tá o primeiro. Ah, essa aqui é você. E aí, olha o que é que é. Se trocar, olha, não fumo muito o lego. Vai. É só para a gente. Vai. Ser, ser. Vira tudo. Vira tudo. Vem. Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa E aí seus comédia, Yaco, o que você achou do foot, mano? Mano, meu merda, mas... Eu acabei, ó, torcendo o dedo assim, mano, tá ligado? Eu sabia de torcida Mas, Yaco, fala aí, deu um chapéu, né? Pô, mas chapéu nem... Chapéu nem lá, só bem, não gravou, mas foi um chapéu da hora Aí eu tentei dar umas fatiada Deixei Yaco fazer vários gols já, mas ele não fez, mano Tô em cima do goleiro, velho Aranha? É louco, garanha Aonde? Lá em cima, que semente, velho Agora eu vou estar andando por aqui, ó Vista bem da hora, gente, ó Olha como é, tem uns bichos ali, ó Vou falar pra vocês agora, mas isso aí, mano Vai dar, tá da hora Tem uns patos ali, ó Tem uns patos donut ali, ó Olha os patinhos engraçados Isabela tava ali brincando, sumiu Olha lá Como é que é o lugar? Pera aí, meu Como é que é o lugar, gente? Eu perguntei que o meu dedo tá machucado, velho Foda, né? Mas, joguei muito Só as minhas floreções estavam uma bosta Mas beleza, mas os libres foram... É Ae, Stuart Joga, Isabela, joga E aí, vocês comédios, olha aqui, ó Tô na piscina agora, mano Torci os dedos, velho, jogando foot lá Mas dei um chapéu, joguei bem Só que não fiz gol, né? Mas a Isabela não gravou Então aqui, cabelinho aqui na piscina Oi Oi, dá oi, pessoal do canal Tô molhado Então, vocês comédia, o vídeo de hoje foi isso O meu dia é com a minha família, amigos e tudo mais É, mano, beleza Eu tô com a mão machucada aqui, ó Mano, tava muito machucado Tô usando uma pomada aqui e tal Eu torci jogando bola, mano A bola bateu, alguém pegou assim no meu dedo, não lembro O vídeo de hoje foi esse, mano Deixa o like aí Se inscreva no canal Compartilha com os amigos, né? Pra fortalecer mais o nosso trabalho Olha a descrição que tem mais redes sociais Me segue no Instagram que é muito importante Troco muita ideia com vocês E a página de cima da Marvel também Que é bem importante Então é isso, mano Ativa o senhor pra não perder os próximos Tamo junto, compartilha o canal com os amigos E é nóis Tchau, tchau Até o próximo vídeo Os Comédias Tchau, tchau